A CIDADE NO BRASIL Ok, mas acho que a maior prova de que o rock não morreu é a vitalidade dos nomeados desta noite na categoria de Best Rock Performance. Portanto, e os nomeados são? In the Middle of the Night, Nelson Sobral, Canadá. Terra, Água, Forro e Ar, Ducos, Portugal. Terra, Água, Forro e Ar, Ducos, Portugal. Muito bem, muito boa onda, bom groove. E agora há aquele momento difícil, não é? O que queres dizer, Fernando, tu e o vencedor é? Não sabemos quem são. E o vencedor é? É. O barulho. Terra, Água, Forro e Ar, Ducos. Terra, Água, Forro e Ar, Ducos, Portugal. O que é isso? Obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Oh meu Deus! Eu sou o Michelense! Nós somos o Michelense! Não queremos demorar, pá, pá. Não estávamos nada à espera disto mesmo. Há seis meses atrás, quando concorremos, foi mesmo, pá, vamos ver isso o que é que dá. E eu estou aqui ainda tremendo, sem saber o que é que é dizer, mas eu tenho aqui um âmbito. Este prémio é dedicado ao nosso baterista, que também queria muito destacar o Alex. Nós queremos que vocês todos pudessem uma salva de palmas para ele. Ele está com muita pena. Até para ele. Em segundo, queríamos fazer um grande agradecimento ao nosso produtor, Eduardo Botelho, pelo nosso primeiro trabalho, quero que vocês todos ouçam. Se chama-se Duques Primeiro, queríamos fazer um grande agradecimento a ele, mesmo do fio do coração, foi ele que produziu a nossa alma. Queríamos agradecer às nossas famílias, que nos suportam todo o dia. Tem uma parte, dá-las aí. Não sei onde é que eles estão, mas eu sei que eles estão aí. Dia atrás de dia, estão-nos a sofrer e temos que ensaiar e tal. E queríamos também agradecer, este prémio vai para todos os artistas açorianos, para a cultura açoriana. Aplausos Dois anos de pandemia rebentaram com isso. Nós viemos e somos de um meio muito pequeno. Não temos a oportunidade que vocês aqui tenham. E este prémio é dedicado à cultura dos Açores, seja em qualquer arte que for, seja a música, a pintura, a dança. Isto é para eles. Um muito obrigado a vocês todos! O rock não morreu! O rock não morreu!